Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho na nossa aula de ciências sobre a água potável, né? Nós já falamos tanto na higiene pessoal, já falamos da higiene da nossa casa e hoje nós vamos falar também sobre a higiene, sobre água potável. O que é água potável? Quando a gente fala, muitas vezes você escuta falar assim, olha, se você tomar essa água que não é potável ou comer alguma comida contaminada, você vai ficar doente, não é isso? Porque a gente sabe que a gente fica doente. Se você tomar uma água que não está limpa, um alimento que não está limpo, você vai dar dor na sua barriga, vai dar vômito, não é isso? Quando a gente fala na água potável, ou seja, é uma água limpa, né? Própria pra gente poder consumir, pra que a gente possa beber, né? E utilizar em outras coisas. Ela não tem sujeira, ela não tem aqueles micro-organismos, aqueles bichinhos pequenininhos que a Tia Fernanda falou que a gente não consegue ver, né? A olho, assim, olhando não dá pra ver. Ela não pode ter cheiro, a nossa água não pode ter sabor, né? Porque senão, se ela tiver cheiro, se ela tiver um gosto, uma cor diferente, ela está contaminada e isso vai causar doença pra nós. Olha o que é uma água potável. A água potável é essa água aqui, ó, branquinha, né? Não tem cheiro, não tem sabor, não tem cor, né? Ela tem que estar assim, ó, limpinha. Uma água contaminada é igual essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa é uma água suja, ó. Essa água aqui, se eu utilizar, com certeza eu vou ficar doente. Essa aqui não, tá vendo? Então, essa é a diferença. Então, a água potável é a água limpa. Como é que eu consigo a água potável? Eu tenho que ter filtros em casa. Filtro que vai limpar essa água. Olha como esse aqui, ó, filtro de barro ou o filtro que você tem na sua casa. Às vezes a gente tem filtro na torneira, né? Ou a água que a gente compra, que é a água, aquele galão grande de água, que aquela água também é uma água pura, certo? Depois aqui, ó, você tem um jogo rápido pra fazer. Olha, número 1. Você já ficou doente por ingerir alimento ou água contaminados? Conte aos colegas como você se sentiu. 2. O que é água potável? Assinale a alternativa correta. Então, tem lá, ó, água contaminada com micro-organismos, água limpa e própria para o consumo ou água que não podemos beber. Então, você vai marcar qual que é a certa, qual que é a água potável. Depois, pessoal, tem o número 3. De onde você obtém a água potável em sua casa? Faça um desenho. Então, aí você vai fazer o desenho e vai mandar foto pra tia Fernanda, certo? Agora, nós vamos falar sobre a higiene dos alimentos. Então, os alimentos que nós consumimos também têm que ser higienizados, né? A gente tem que evitar, porque se eu higienizar os alimentos, eu vou evitar de comer comidas contaminadas, não é isso? Todos os alimentos precisam ser lavados para que a sujeira e aqueles bichinhos que a tia Fernanda já disse saiam desses alimentos, pra não causar o quê? Doenças. Olha lá, como que eu vou higienizar as minhas frutas e as minhas verduras? Olha, primeiro, eu vou lá, igual aqui, ó, alface, igual aqui é o modelo da alface. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou selecionar, eu vou separar as folhas que estão boas e aquelas ruins eu vou jogar fora, as danificadas. Depois, eu vou lavar em água potável, corrente, ou seja, em água limpa. Eu vou lavar em água limpa. Então, por exemplo, ó, as verduras, alface, couve, né? Lavar a folha, então, lavar folha por folha, tá? Pra tirar toda a sujeirinha dela. Quando for frutas e legumes, pessoal, lavar uma a uma, né? E se tiver muito sujinho, usar uma esponja macia, tá? Pra fazer a limpeza dessas frutas e legumes. Depois, existem vários produtos, né? Em supermercados, pra fazer essa higienização. Você vai deixar lá, assim, ó, as folhas ou as verduras de molho, lá, bonitinhas, descansando. Em solução clorada, com cloro, né? Cerca de 15 minutos. Você deixa lá, depois a mamãe pega ou você ajuda e enxágua na água potável de novo. Enxágua bem, aí sim, tá pronto pra você se alimentar. Então, a higiene dos alimentos também é muito importante pra não causar doenças no nosso organismo. Ó, quando a gente fala em água florada, tá lá, ó, é água com um pouquinho de água sanitária. Aí, você coloca lá a água, um pouquinho de água sanitária e deixa as verduras, os legumes de molho, certo? Há lá um desafio pra vocês também. Acompanhe um adulto em sua casa realizando a higienização de alimentos e faça o que se pede. Letra A, higienização realizada foi igual ou diferente da mostrada acima? Então, você vai observar e vai marcar. Foi igual? A mamãe fez igual ou ela faz diferente? Letra B, em uma folha, desenhe algum dos passos da higienização que você observou em sua casa. Depois, mostre seu desenho aos colegas e conte o que você observou. Então, como vocês não estão na escola, vocês vão fazer e mostrar, mandar pra tia Fernanda, certo? Então, olha, nós já vimos água potável, a importância de ter água potável, né? Que a gente consegue essa água através do filtro. Vimos que os alimentos têm que ser higienizados. Tia Fernanda mostrou a higienização dos alimentos. Agora, pessoal, tem uma coisa que é muito importante, que é a nossa higienização pessoal. Então, olha, com o nosso corpo, olha, brincadeiras divertidas podem nos deixar bem sujos, não é isso? Porque você vai brincar, você vai rolar no chão, sujar de terra. Então, depois delas, é importante caprichar em sua higiene pessoal. Como assim, tia Fernanda? Eu acabei de brincar, eu tenho que tomar banho e lavar as mãos. Essas atitudes vão ajudar a diminuir o número de micro-organismos, ou seja, de bichinhos presentes em nosso corpo. E aí, evitar doenças. Então, vamos dar uma atenção também muito especial nas mãos, né? Que as nossas mãos, pessoal, é a que mais transmite os micro-organismos para o nosso corpo, para dentro do nosso corpo. Então, olha, lavar as mãos depois que eu brincar, lavar as mãos para comer algum alimento. Quando eu for ao banheiro, tem que lavar as suas mãos, né? Depois de usar o banheiro. E lavar muito bem lavado. Olha essas crianças como eles estão sujindo. Será que é certo se eles saírem daqui agora e lá comer alguma coisa? Não, né? Então, tem que lavar bem as mãos, tomar banho, higienizar muito bem o nosso corpo, né? E as mãos principalmente, olha, vamos lá. Brincar, pessoal, sujar faz parte da diversão. Mas a prática de higiene pessoal é muito importante. Olha lá, como é que, olha como se lava as mãos, tá vendo? Primeiro esfregar, ó, a palma das mãos. Olha, entre os dedinhos, ó. Assim, olha, entre os dedos. Esfregar aqui, ó, as costas da nossa mão. Olha lá, ó, o polegar, os dedões, ó. Lavar dedinho, olha, lavar aqui. Ó, esfregar assim a mãozinha, ó, fechada, ó. As costas dos dedos. Não é só na frente. É a mão toda, frente e costa. Esfregar a parte interna da mão e até aqui, ó, até o nosso punho, ó. Tudo isso aqui, ó, essa parte todinha tem que ser lavada. Quando a gente, nós não estamos fazendo isso direto, por causa desse vírus que está aí. Então, isso tem que ser constantemente, diariamente, certo? Então, o que vocês vão fazer para a Tia Fernanda? Vocês vão, quem puder, vai gravar um vídeo pequenininho, mostrando como você lava as suas mãos, certo? E aí, vai enviar para a Tia Fernanda. Eu espero que vocês tenham entendido o que a Tia Fernanda explicou, né? Faça as atividades com bastante atenção e até mais tarde, viu, pessoal? Um beijo, até mais.